Toda vez que a gente fala de depressão aqui no canal, toda vez que a gente conversa sobre depressão, a gente acaba caindo num número que é muito assustador, que é sobre a depressão nos homens. E como muitos homens não buscam ajuda, quando buscam ajuda são em estados críticos... É, quando o cara tá no final lá. E como uma série de mecanismos repetidos ao longo da vida dele acabaram causando essa depressão. Como é que é essa relação entre a depressão e o homem, Leandro? Como é que você vê isso? Ainda mais com o psicólogo que tá no consultório no dia a dia. Sim, sim. Eu acho que as mulheres deprimem de um jeito e os homens deprimem de outro. Ambos se deprimem. Mas a mulher, por não alcançar tudo que foi cobrado dela à vida inteira, e olha que mulher é cobrada. Se bobear até mais que homem. Homem também, olhando de outra perspectiva. Então, resultado. Quando o sujeito faz análise, que é o meu caso, deita lá no divã, ele vai participar de um processo que vai permitir a ele que ele tenha coragem pra dizer, metaforicamente falando, claro, pros pais e pra mãe, eu não sou o Paulinho que vocês esperavam, lamento. Sou o Paulinho que eu vou querer ser. E aí é bancar, porque aí seus pais não vão te amar mais. Lamento o problema deles. Não preciso ser amado desse jeito. Você percebe? Então tem uma malandragem, né? A gente chama isso de neurose. Isso é uma coisa da neurose. Então vou ser o Paulinho legal, ó, troféu joinha, troféu joinhão, pra agradar meu pai e minha mãe. Vou ser engenheiro, eles falaram que é pra fazer engenharia. Mas você gosta de engenharia, não, odeio. Queria ser motorista e caminhão. Não adianta você fazer engenharia. Você vai ser o engenheiro mais frustrado do mundo. Mas aí eu vou ser caminhoneiro, vou ser super feliz lá na boléia do caminhão, mas teu pai também vai falar, puta que decepção, Paulinho. A gente pagou as melhores faculdades pra você ser caminhoneiro. Então o pai e a mãe, é humano isso também, a gente projeta nos filhos, geralmente aquilo que a gente não conseguiu fazer, os nossos desejos, a gente põe nos filhos. Meu filho vai ser isso, é você que quer. Vou dar autorama pro meu filho com um ano e meio. Ele tem um ano e meio, você não teve autorama. Você quer ter, ah, ele não brinca, mas eu adoro. Claro, pô. O que meu filho vai ter de tartaruga ninja não tá escrito, tá? Então, resultado, o que eu tô querendo dizer? A gente tem que se desalienar disso que os nossos pais quiseram, apostaram pra gente, né? E depois eles falam, eu só quero que você seja feliz. Putz, é a pior carga que você põe nas costas de uma pessoa. Então, resultado, quando você consegue encontrar um pouco da sua verdade, de novo, quando você consegue se desalienar, você não deprime. Porque a depressão nada mais é do que uma vozinha dizendo, você é um bosta porque você não conseguiu atingir o que o teu pai e tua mãe falaram. Você não consegue nada mesmo, você vai morrer assim. Então, a gente não pode se entregar pra essa vozinha. Ele fala, não, eu quero A, B e C, vou atrás de A, B e C e vou pagar o preço. E seja o que for que aconteceu. O destino vai dizer. Eu tenho que bancar minhas escolhas. E como é que... Porque quando a gente fala de depressão, tem muitos aspectos, né? Tem o aspecto químico, tem todo o efeito químico que a gente precisa ter. Padrões de comportamento que levam à depressão. Quais são, na sua visão, assim, bem empiricamente, os principais fatores que levam homens a terem esses fatores agrafados de depressão? Eu acho que o principal não é a questão química. Leandro, mas existe antidepressivo que ajuda a gente? Claro, você deve buscar essa ajuda. Ela não vai resolver esse problema. Vai te ajudar? Vai. Um psiquiatra vai dizer, ó, querido, isso aqui é pra te ajudar, mas pra resolver isso aqui, você tem que viver, encontrar as coisas que você quer, bancar suas escolhas, suas decisões, abrir mão de coisas, fazer o luto das coisas. Aí a vida vai se transformando. O processo de análise ajuda nisso. Agora, o homem tem esse lance ainda, já diminuiu muito, eu fico muito feliz com isso, espero que até eu ir embora da terra, os homens se libertem mais, que é essa coisa do macho homem, que eu não posso demonstrar sentimento, porque sentimento é fraqueza, ou pior ainda, coisa de boiola, que tem alguns homens que ainda tem isso na cabeça, que o meu pai, o meu avô, dane-se seu pai e seu avô, o que importa é você, você tem sensibilidade, você pode chorar, você pode falar que está com medo, aliás, vai te deixar muito mais leve pra enfrentar aquilo que você tem medo. Então, nesse sentido, as mulheres, nesse sentido, elas são muito mais livres que os homens. Então, eu sei que eu estou dando uma resposta óbvia, estou falando que nem um papagaio aqui, mas no final ele falou uma coisa que todo mundo sabe, o homem fica nessa armadura, ele tem que sair de dentro dessa armadura. Então, essa repressão de sentimentos, esse não sentir, esse não agir por causa de um ideal, ele acaba... colocar pra fora, né? Ele acaba fazendo a gente ficar deprimido, ele anula a gente de sentimentos. É, 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 vamos dizer que ele nos embota, o sujeito fica, eu estou usando o termo robô, porque o sujeito fica meio robotizado, o próprio corpo diz, o corpo do cara fica travado, e aí a cabeça dele fica, porque você é um bosta, você fez errado, você não consegue, é essa culpa que leva, a depressão é uma resposta do ego a essa exigência, não só social, mas da própria pessoa, claro. Então, aí a gente questiona, nós da psicanálise, pô, será que é químico mesmo? Será? Então, vou fotografar, metaforicamente falando, essa coisa química, não, mas isso é resultado do processo de cobrança do cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo, você vem de uma família extremamente religiosa, não tem nenhum problema, meu pai e minha mãe são de uma religião super rígida. Tá, e eles vão te criar nessa religião. É isso que você quer mesmo pro restando da sua vida? Faz sentido. Então, no padrão de comportamento... Vai ter toda essa história. Ou o corintiano. Quando meu pai descobriu que eu votava no PT, meu pai é da geração da ditadura, meu pai fala tóxico. Deve ter sido um choque. E ele ficou mais chocado ainda quando eu me decepcionei com o PT, falei, puta merda, é muita corrupção, não sei se eu vou voltar mais no PT. Ele teve duas grandes surpresas. Mas é difícil, né? Porque a gente... Eu sempre falo que tem alguns sentimentos que parecem que eles são proibidos ao homem. Sim. E alguns que eles são cobrados. Isso. Parece que a violência é um dos poucos instrumentos dos quais a gente pode lidar. O humor, mas é um humor muito específico que você pode ter. É um humor muito específico ali. Você tem direito a uma saída no humor. É, pra cá e até lá. A partir daqui você já não é mais tão aceito que você acaba sendo um wise-ass, um espertinho, um sabichão e tal. E a gente... A gente não é dado instrumento pra gente. E eu falo por mim, assim. Sim. Da minha família... Pô, se eu chorasse normalmente da minha família... Se eu apanhasse e chorasse e chegasse em casa, eu ia apanhar duas vezes. De novo, isso. Minha mãe falava isso. Se apanhar ou bater, ela falava, vim chorar, não vai apanhar de novo. Minha mãe, não é meu pai. E isso era muito louco. Porque, sabe assim, se eu chorasse, eu falava assim, puta, se eu chorar, eu vou chorar duas vezes. Eu vou chorar, eu vou apanhar e vou chorar de novo. Então eu não podia chorar. Então beleza. Então não posso chorar. O que que eu posso fazer que eu não sou reprimido? E aí, desde pequeno, quando eu sentava a porrada na galera... Aí é um robô. Vira um robôzinho. É uma programação. E é uma coisa de criança. Eu lembro a primeira vez que eu sentei a porrada numa criança na escola e cheguei em casa, eu pensei que ia tomar uma bronca. Uma advertência. Vira um motivo de festa. Porra, nosso filho é ideal. Esse é Castro. O Edinho desceu a porrada na galera da escola. Era isso. Esse é Castro. É sangue. Aí vale tudo. É espanhol, sangue pega fogo, é português, é Itália, qualquer besteira. Qualquer da moca. Eu sou da moca. E era isso. E aí, tipo, gera na sua cabeça do tipo, ah, legal. Isso é o certo. Quando eu sinto a porrada em alguém, tá certo. E entender, tipo assim, que é configurado na gente. A gente nunca questiona. Quando foi que a gente ensinou pra uma criança do tentar conversar com ela? Isso. Por que você não ouve? Nunca. Ou se o cara é um pentelho também, só se afasta. Nunca. Tem gente que é pentelho. Não, tem que ser a fé e fogo. É difícil você falar pra um homem, não tenha uma postura não combativa. Porque ele não é homem. Eu tive um caso ontem e que eu me vi nesse comportamento e eu reparei como isso tá impregnado em mim, assim. Eu tava dirigindo na Avenida Sapopemba e tinham dois carros na minha frente e o carro, o primeiro carro aqui, sei lá, um Corolla e o de trás era um Chevette. E o Chevette tava colando no carro da frente, buzinando, xingando. Chegava, cantava pneu, tentava fechar o cara, tal, porque provavelmente aconteceu alguma coisa e o Chevette tava tentando pegar o cara do Corolla. E o cara do Corolla pleno. Limite de velocidade de Sapopemba, o cara vindo atrás, e o Chevette provocando, 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 até o ponto que chegou ali perto da Salim Faramaluf, eles se afastaram e foram embora e o cara do Corolla continuou dirigindo na paz do Espírito. E eu olhei e falei assim, nossa, o maluco nem se abalou, nem xingou, nem gritou, nem foi da fora. Se fosse eu, vixe, já tinha descido com um pedaço de pau pra dar na cara do maluco do Chevette, já estaria puto, não sei o que, e eu paro e falo assim, olha que foda o maluco do Corolla. Tipo, o cara agiu como não esperavam que ele agisse, ele fez uma coisa, tipo, ele só, tipo, vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada? Beleza. Porque não é esperado da gente como homem. Porque a primeira resposta era exatamente essa que passou na minha cabeça. De uma resposta é descer e, mano, arrebentar o maluco dentro do Chevette dele. E isso é uma falta de instrumentos que é dada pra gente, né? De resolução de conflitos, né? Que é a questão da inteligência emocional. O homem não tem direito a isso, né? E é difícil lidar, cara. Porque a gente cresce com... Não que as mulheres, pensando por analogia, também não tem um padrão. Se é mulher, tem que fazer isso. Não é isso. Agora, como é que você acha o estilo seu de lidar com as coisas e acha o estilo e caga pros ideais da sociedade? Ah, os castros não vão gostar mais de mim. Problema deles. Edir, você não bateu com um pedaço de pau nisso? Não, não bati. Então, se não é homem, Edir, ah, não sei o que. O que você acha? É difícil chegar nessa resposta. É, mas tem que... A gente tem que lutar contra isso, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Leandro dos Santos falando sobre saúde mental. Vou deixar o vídeo com essa live aqui do lado pra você poder clicar nela e assistir. E aqui embaixo vou deixar um outro vídeo que você também vai gostar bastante também. E aproveita e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. e não esquece